Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos na paz do Senhor e vamos para um sorteio lá no nosso Instagram, Tati no Instagram, exatamente, sempre eu costumo dizer que não podemos fazer por aqui, aqui só é um meio de comunicação, né, para a gente trazer aqui para vocês. Nós vamos colocar 90 metros de fitas, artefita, então o sorteio é de Tati Lima com artefita, então eu separei isso aqui para vocês, então eu já vou estar mostrando as fitas que nós separamos para estar colocando para vocês, tá? Não só vai ser fitas, tá, meus amores? Eu separei, ó, esses dois suportes para laços, tá? Isso aqui pega dois laços, esse aqui é de meia de seda para você personalizar, tá? Tá bom? Vai também os suportes, eu coloquei uma lunita dessa maravilhosa, eu amo essa cor flocada e separamos alguns apliques, tá, gente? Vamos lá, como vai fita de sereia também, olha essas cores lindas, tá? Eu peguei essas asinhas que eu amo também, que a gente está colocando nos lacinhos, tá? Eu coloquei meia dúzia, tá? São seis unidades, dá para aproveitar bastante, gente, e hoje não vai aplique em biscuit, tá? Eu coloquei uma dúzia de finalizadores, esses são todos pratas, tá? É porque eles estão com a película, uma dúzia de finalizadores, quero tirar aqui porque eu quero mostrar as fitas, e nós temos 25 apliques, tá? Para estar colocando nos laços, esses são das fitas também, certo? Vou pegar todos assim rápido, tem grife, tem um monte aqui, tem ursinho, tem mônica, dá muito bem para a gente fazer, tem paris, usar no meio dos nossos laços, tá bom, gente? Então, eu separei aqui, são 25 apliques, tá? Tudo aqui bonitinho, vai tudo bem embalado, deixa eu separar aqui, e agora eu vou mostrar para vocês as fitas maravilhosas que nós colocamos. Eu reservei alguns da nova coleção das fitas, tá? Esse degradê, é lindíssimo aqui, gente, olha para essa aqui também, esse ele tem um fio prata, maravilhoso, eu não vou abrir, ó, gente, cada fita que eu mostrar para vocês aqui são 3 metros, gente, ah, esse aqui eu vou abrir, aqui é o luxo dos luxos, olha que lindeza, eu amo essa fita, ó, para esse aqui, que coisa mais linda, tá? Então, são 3 metros de cada, olha essa de coraçãozinho, tiktok, todo mundo, quem não, quem não, quem não quer, quem não gosta, as clientes pedem, procuram muito, essa cor também nesse degradê, olha que lindo, jeans, né, gente, que a gente é dessa, a gente pode, tá? Essa aqui também remete o jeans, eu estou mostrando bem rápido para o vídeo não ficar longo, tá? Esse aqui, esse fio aqui já é dourado, aqui é gorgurão, com lurex, tem essa outra aqui também, que remete o jeans, tá? Gente, eu amo essa fita e ainda nem usei, olha, gente, para essa bicicleta, que amor essa fita, gente, todas essas é com lurex, tá, gente, que a gente pode, a gente merece, somos filhos de Deus, olha que linda, tudo com lurex, tudo aqui é coisa maravilhosa da arte fitas, tá, gente, ainda nem usei essa coisa maravilhosa, olha que linda, tudo poderosa, gente, mulher maravilha, super em alta, né, tem mágica também, todas essas, gente, é coisa boa, a arte fitas, olha que linda, Tati, o que eu faço para participar? Tem um link aqui embaixo na descrição, quando você clicar, você vai lá para o Instagram, para o post, onde vocês irão marcar duas pessoas, tá seguindo Tati Lima lá no Instagram, arte fitas e arte fita oficial, tá? E se inscrever aqui no canal, lógico, gente, para dar uma força aqui para a amiga, né, a gente precisa. Então, deixa like aí no vídeo, compartilha esse vídeo, tá bom? Para mais pessoas participarem também, olha, gente, grife, essas duas aqui florais, tá, que já é gorgurão normal, tá, meus amores? Olha essa também, que tudo, olha as degradê, gorgurão normal, tá, as degradê, olha para isso aqui, gente, essa rosa, rosa com azul, quem não quer, gente, aqui só é top, viu, só é top das galáxias. Maravilhosa, 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 a gente ama tudo isso, tá bom? Que eu gosto de mostrar as estampas, ursinho, tá, vamos lá, sereísmo, a gente, esse ursinho que tem esse fundo azul, né, é tudo de maravilhoso. Então, vamos lá participar do nosso brinde maravilhoso, que Deus abençoe a pessoa que vai levar. Tchau, meus amores, espero vocês lá no Instagram, o link está aqui embaixo, beijo.